A CIDADE NO BRASIL 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 JOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 Ele a glória Pra sempre, amém Amém Aleluia E ninguém irá Sentar a mesa Recebe em nome de Jesus Enquanto com glória eu não te honra Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quantas vezes choras em silêncio E reclama por não ter ninguém pra ouvir Você diz vai tudo bem Mas por dentro Vejo o mundo desmoronando sobre ti Mas ouça agora o que o teu Deus te diz Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim Esse deserto, essa prova vai ter fim Eu sou a porta de saída A solução Olha pra mim Antes que o teu limite venha a terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Eu sou o teu Deus Acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra muda o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus Caminha sobre as águas sem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim Esse deserto, essa prova vai ter fim Eu sou a porta de saída A solução Olha pra mim Antes que o teu limite venha a terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Sou teu Deus Acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra muda o curso do vento Pra te fazer triunfar Pra te fazer triunfar Sou teu Deus Caminha sobre as águas sem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que mantém a fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Não há o que eu não possa fazer Ninguém pode calar a tua voz Porque não existe nada que possa parar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Os passos de quem tem a fé em mim Não há o que eu não possa fazer 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 O deserto me fez chorar O deserto me fez chorar Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui O meu Deus me levantou O deserto me levantou O deserto me fez chorar 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 levantou, e por isso estou aqui, meu Deus, é forte e temível, não falha, o seu grande amor ultrapassa, as linhas inimigas pra me resgatar, meu Deus, resgata um soldado ferido, o seu grande amor infinito, ele é esmeralista em cura, e eu não temerei o mal, pois sei que estás comigo, meu Deus, meu meu esconderijo está no danço de meu pai, eu não temerei o mal, pois sei que estás comigo, e o meu esconderijo está no danço de meu pai, meu pai, é forte e temível, não falha, e o seu grande amor ultrapassa, as linhas inimigas pra me resgatar, meu Deus, resgata um soldado ferido, e o seu grande amor infinito, ele é esmeralista em cura, meu Deus, não falha, o seu grande amor ultrapassa, as linhas inimigas pra me resgatar, meu Deus, resgata um soldado ferido, e o seu grande amor infinito, ele é esmeralista em cura, meu Deus, é especialista em cura. Ei, Jacó Sei que você não esperava mais por esse reencontro O filho que você achou que já estava morto Lhe fará surpresa Sei que os anos foram difíceis pra você Tendo que enfrentar Ver a casa cheia, o seu José não estando lá Mas deixa eu lhe falar Aguenta, coração As lágrimas cairão Deram notícias falsas pra você Disseram que já era o fim de José Aguenta, coração As lágrimas cairão Eu sou um pai presente que não desampara Essa situação Jacó vai ter virada Sei que os anos foram difíceis pra você Tendo que enfrentar Ver a casa cheia, o seu José não estando lá Mas deixa eu lhe falar Aguenta, coração As lágrimas cairão Deram notícias falsas pra você Disseram que já era o fim de José Aguenta, coração As lágrimas cairão Eu sou um pai presente que não desampara Essa situação Jacó teve virada Aguenta, coração As lágrimas cairão As lágrimas cairão Deram notícias falsas pra você Disseram que já era o fim de José Aguenta, coração As lágrimas cairão Eu sou um pai presente que não desampara Essa situação Jacó teve virada Se estiver na prisão Eu cuido e se for tentado Eu ligo enquanto for provado Sustento está nas minhas mãos E na solto eu vou usar lá no meio do Egito E vou honrá-lo pra mostrar que sou o mesmo Eu sou o guarda de Israel O poderão judeu O pai presente que não desampara O filho de Deus A dúvida que eu lançou E você chorou Me prepara pra sair Quando o belo governador Aguenta, coração As lágrimas cairão Aqui de novo você ainda ele vai ver Sentado ao seu lado é só você crer Aguenta, coração As lágrimas cairão Para as nações eu vou usar o seu José Eu sou o Deus que daqui a pouco vai te surpreender Vai te surpreender Eu sou o Deus que vai te surpreender Eu sou o Deus que vai te surpreender Eu sou o Deus que vai te surpreender Chove, 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 chuva Chuva de poder Chove aqui na minha vida Chove que eu quero ver Chuva de venhação Chuva de unção Chove na minha vida Chove na vida do meu irmão Meu Deus, eu quero te dizer Muito obrigado Meu Deus, eu quero te dizer Muito obrigado Por essa chuva que tens derramado As tuas águas têm me purificado As tuas águas têm me purificado Por tua graça eu sou santificado Não pares de derramar Tua chuva sobre mim Com tuas águas vem regar Minha vida Meu jardim Chove, chove, chuva Chuva de poder Chove aqui na minha vida Chove que eu quero ver Chuva de venhação Chuva de unção Chove na minha vida Chove na vida do meu irmão Meu Deus, eu quero te dizer Muito obrigado Meu Deus, eu quero te dizer Muito obrigado Por essa chuva que tens derramado As tuas águas têm me purificado As tuas águas têm me purificado Por tua graça eu sou santificado Não pares de derramar Tua chuva sobre mim Com tuas águas vem regar Minha vida Meu jardim Chove, chove, chuva Chuva de poder Chove aqui na minha vida Chove que eu quero ver Chuva de venhação Chuva de unção Chove na minha vida Chove na vida do meu irmão Chove, chove, chuva Chuva de poder Chove aqui na minha vida Chove que eu quero ver Chuva de venhação Chuva de unção Chove na minha vida Chove na vida do meu irmão Na minha vida chove Na vida do meu irmão Na minha vida chove Na vida do meu irmão A esperança para o ferido Como árvore cortado Marcado pela dor Ainda que na terra envelheça a raiz E no chão abandonado Seu tronco morrer A esperança para o ferido Como árvore cortado Marcado pela dor Ainda que na terra envelheça a raiz E no chão abandonado Seu tronco morrer A esperança para você Ao cheiro das águas Brotará Como planta nova Florescerá Seus ramos se renovarão Não cessarão os seus frutos E viverá A esperança para o ferido Como árvore cortado Como árvore cortado Marcado pela dor Ainda que na terra envelheça a raiz E no chão abandonado E no chão abandonado O seu tronco morrer A esperança para você Ao cheiro das águas Brotará Brotará Como planta nova Florescerá Seus ramos se renovarão Não cessarão os seus frutos E viverá O cheiro das águas O cheiro das águas Brotará O cheiro das águas Como planta nova Florescerá Seus ramos se renovarão Seus ramos se renovarão Não cessarão os seus frutos E viverá E viverá Não cessarão os seus frutos e viverá Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração com teu amor Abraça-me Abraça-me Cura-me Cura-me Unge-me Unge-me Toca-me Toca-me Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração com teu amor Abraça-me Abraça-me, cura-me, cura-me Unge-me, unge-me Toca-me, toca-me Abraça-me, abraça-me Cura-me, cura-me Unge-me, unge-me Senhor, toca-me Toca, toca Vem sobre mim Com Teu manto Reina em mim Com Tua glória Pois Ao Teu lado É o meu lugar Aleluia 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 Vem sobre mim Com Teu manto Reina em mim Reina em mim Com Tua glória Pois Ao Teu lado É o meu lugar Aleluia 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 Cura-me 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 É o meu lugar Aleluia, aleluia Vem sobre em mim com Teu manto Reina em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto